E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! O que é que eu me lembro? E mano, agora eu não acompanho. Então agora mano, cê fica sozinho, virei sua mãe desde quando te ganhei e te botei no seu cantinho. É nessa daqui que você perdeu, agora eu tenho que nessa você tá sozinho, me botou no meu cantinho, mas eu sou sábio dos seis caminhos. Ficou rota, mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota, cê é dos seis caminhos, eu vou te explicar, eu sou eixo trancarru e dessa aqui não vai passar. Essa daqui eu não vou passar, suave, você vai secundariar, você é eixo e eu sou e-manjá, você se fodeu porque aqui tá o mar. Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar Mas sabe que emana eu trago a obra-prima Cê é manjaste, fudeu Me chame de Michael Dalvis a rima Então você vai se afogar Eita, caramba! Aquela história, seja isso com todo CH Que foi desprejado no mar e não voltou Então, Dudu não tem prenda Não importa em qual barquinho colocar CH Senão é oferenda, hein? Cê pode aumentar a renda, mudar o status É tão prático que eu te coloco num prato Então, e agora fica feio pra você Pois toda a história repete quando é você Ah, Dudu que não vai volta CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta Eu treinei com César e ele é meu Deus Agora eu virei o Sayajin nível Deus Cê vai ter que ser com Dudu E essa cor nesse boné também pode ser azul Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime, na sua modalidade César é bom pra caralho e isso tá normal Apenas pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival Ele é seu Deus? Então chama ele pra te ajudar Pra ele pra me ajudar Suave na pica, ele me ajuda Mas o homem que edifica Deus tem uma palavra de paz Deus tem um para abençoar Mas eu tenho que trabalhar Então sabe que isso aqui é normal Chama o César e isso aqui é guerra de Deus E não é pra um mero mortal Então sai no estouro CH era de bronze Do fim vender era de novo Suave parceiro Você não se destaca Deus sem oferenda Você não é nada Deixa o seu machado aliado Você não é Deus Você é um ramo com ego Entenda por que você não sei o que você fez Quem abriu o mar foi Deus E não foi o cajado de Moisés Quem abriu o machado foi Deus Que abriu o cano do Dudu Foi o CH Você é um ramo com ego Você é um cajado de strike nessa matalha Se eu ajudo é perder Resolvi me aprimorar Porque é hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O rock nem se esforçou A madara vai pro seu lugar Você não vai passar Hoje não tem perdão Você acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazón Abre minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz E você lembrou pela metade Então Sem rock Lee Nem madara Agora você quer comparar Então Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Então Pode ficar forte o que for Lembra que o Aime Abri o meu coco Você é indelinquente Abri o meu coco Injeitei ideia na minha mente Seu pulpo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Pautifica a devolução Injeitei ideia Da aldeia que eu vi O nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vi Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Nessa batida Minha campeão E cinco finais consecutivas Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas O CDB que eu te ganhei Nove semanas seguidas E no mesmo ano De direita seletiva Ei, ei Não vá pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de morte Oh Oh O hype está em alta definição Mas se está ligado Minha do vídeo É só madeirada Se está ligado Mas não me atende É transparada Quer falar de três Mas no lifestyle é fake Quando esse mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatman O próprio beatman é mais futebol E isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no free-to-loop Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no puto hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tudo, é CL20 Ei, só que você é muito hit, jota mono Ei, cê tá ligado, o ex-quinge não teve o enigma Até porque eu confundi o fruit-loop Com outras dimensão, cê tá cortando só no fruit ninja É fruit ninja, mas cê tá fraca E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga faca E é por isso que é o fator, tá, tem cor Pode vir com esse ódio, um macho negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro Se acha que é meu terceiro, é, eu falo besteira Mas só que nem se passa, tinha uma trasturada Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo é um deserto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Pode pular que quando eu pego no mic Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela, Lula, Bolusco e inveja nos outros Você quer uma revolta? Mas agora mano, joga o praga Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga E aí, pra cá, pra cima do mic Cagaba com o sino pequeno E aí, pra cá, pra você não ter esse jeito Mas por isso o Manu sempre dá nosso serviço E aí, mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu É diferente que é muito histórico E esse cara fala muito Manu Ele fez um monte de perguntas, foi não retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, moço, meu amigo, a temporada, moço tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, fraco, sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no barateira, tipo, até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando gostaram eu escrevo isso, mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões O que é depressão, tipo depressão? Sabe que depois da batalha, sua falha não é cheira do banheiro Farou que esse é replay, dá pra derrota Capa da replay, tem que acontecer primeiro O que é barco incapaz? Desmente no estudo, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom, antes de ser favorito, só mentira, eu fui empavoritado Recute, não segui, não segui disso E é por isso que agora a neuro não vai tomar dores Você não segue pra ser MC, vira bloggers Chora no seu derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera Volta para o voto, que o voto não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz, mas cê pode votar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Nos atos, nos atos, nos atos, nos atos, nos atos Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue Aqui a cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual bloods e creeps Com tudo, tô dominando, mano, todos os beats Vou acabar de ser valente, seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito igual bitch Então, seu volta pra esse beat é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida, cê lembra do high shit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão Levante e anda Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto, é nóis